Que seu calor queime, meu Que sua luz segue meus Me consuma até nada sobrar De peito aberto tem meu Me encanta brilho seu Mas entre nós, tua pairá Ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah Ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah Deusana Cabena, abri-me uma festa Deixe-nos juntos brilhar Deusana Cabena, abri-me uma festa Deixe-nos juntos brilhar Que seu calor queime, meu Que sua luz segue meus Me consuma até nada sobrar De peito aberto tem meu Me encanta brilho seu Mas entre nós, tua pairá Deixe-nos juntos brilhar A-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah Deixe-nos juntos brilhar A-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah Deixe-nos juntos brilhar